Bom dia, Ronaldo e Gabriel, Samuel Renancio. O Cruzeiro tem apostado muito nos ativos digitais em busca dessas novas receitas e você já até falou, Ronaldo, que não é aquele shake que vai chegar e despejar dinheiro no clube, mas trabalha com uma gestão para ser sustentável no projeto de médio e longo prazo. Nesses primeiros meses, conquistando o objetivo, claro, de voltar para a Série A de Campeonato Brasileiro, qual é a avaliação que você faz de onde o Cruzeiro ainda precisa estar, quais serão as dificuldades ainda a serem superadas, principalmente com o torcedor pensando nessa volta à Série A de Campeonato Brasileiro? Obrigado. Bom, esportivamente falando, nós seremos competitivos no ano que vem, vamos ter um bom time, vamos competir de acordo com o mundo da tradição do Cruzeiro. Logicamente, existe uma distância muito grande entre os clubes que estão faturando mais no futebol brasileiro e essa distância vai ser considerável em relação a gente. Não quer dizer que não vamos ter as nossas chances de competir. Não podemos esquecer absolutamente que nossos problemas financeiros, eles continuam. Logicamente, você está na primeira divisão, as receitas vão aumentar e nossas possibilidades também, mas a gente tem muitos compromissos com o que arcar, muitas dívidas para pagar. E vamos ver, internamente já existe essa discussão de quanto a gente vai injetar no futebol para fazer o time do Cruzeiro um time importante para o ano que vem. Fala, galera! Já estamos aqui na sede da TD Transformação Digital, parceira do Cruzeiro, neste grande lançamento, Cruzeiro Big Blue, um dos maiores eventos digitais de clubes de futebol. Se não for o maior, Cruzeiro preparando um grande evento, um grande lançamento. Serão alguns dias com alguns painéis para o torcedor acompanhar. Enfim, é um evento muito aguardado, com a presença, claro, de Ronaldo Fenômeno e grandes convidados para participar deste Cruzeiro Big Blue e esse produto digital lançado pelo Cruzeiro. Você acompanha aí o painel de divulgação com a presença do Ronaldo Nazário e o Cruzeiro, anunciando o Big Blue, então, um dos maiores eventos digitais de clubes de futebol no mundo, três dias de conteúdo, mais de 70 convidados, ídolos do clube, executivos, jogadores do Cruzeiro, e, enfim, uma experiência 100% digital e gratuita, de graça, meu amigo. Um dos grandes objetivos é construir o maior banco de dados de cruzeirenses, apresentar aos fãs o que a nova gestão do Cruzeiro vem realizando e projetando para o futuro, trazer o que a SAF, como foi formatada e o que está fazendo em prol do time. Vai mostrar os bastidores da gestão, enfim, a ideia é fidelizar torcedores e o Cruzeiro, então, com este evento Cruzeiro Big Blue. Você acompanha tudo nas plataformas digitais aqui do canal Samuel Venâncio e, claro, a transmissão no canal oficial do Cruzeiro dos dias 16 a 18, começando a partir das 6 horas, 15 painéis que mostrarão para os torcedores um pouco sobre os projetos futuros do clube, grandes ídolos e tudo mais. Beleza? E que somos loucos da cabeça, amamos o Cruzeiro que interessa.